Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no Desapio do Gelo Marinho e mais uma invasão, exatamente, eu não li a missão, mas aqui ó, eram 4 invasões. Ainda bem que esses caras são tribal e ainda bem, mais ainda, que eles vão passar provavelmente na área de tiro dos mecanoides, e os mecanoides eu posso usá-los como defesa aqui, eu vou deixar eles com granada mesmo, porque talvez na sequência eu já vou pegar, deixa eu ver, Nina, eu vou trazer eles pra cá, espero que eles não me vejam aqui. E na sequência eu vou tentar pegar os mecanoides, enquanto os mecanoides estiverem distraídos com os caras. E eu acho que aqui a granada vai ser mais útil por causa dos sapadores, os sapadores eles ignoram, né, eles vão direto pro muro. A não ser que eles tomem dano, se eles tomarem dano, enquanto eles estão indo pro muro, se eu não me engano, eles trocam a rota. Cadê eles? Vou acelerar isso aqui mais um pouco. Você não tá me vendo não, né, mecanoide? Essa torreta aqui provavelmente vai ser a primeira a enxergar os caras. Vou acelerar aqui um pouco, os mecanoides não me viram. Hum, vai me ver. Não, ele parou, voltou. Ufa. Aí, entrou. Nice, pegou o primeiro já ali, ó. Não, não erra não, mano. Vocês não erram quanto sou eu. Aí, tirou na cabeça. Eles erraram tudo. Mas tá bom, pelo menos distraiu os caras. Nice, múfalo. Fez uma. E ele não morreu, o múfalo. Filha da mãe. Suelen, vai lá resgatar ele. Mas ele foi muito guerreiro agora, esse múfalo. Porque, mano, ele acabou com o ataque dos caras. Ah, droga. Eles tinham tacado mais uma granada ali. Matou o búfalo. Beleza, todos os sapadores vieram atrás de mim. Acho que dá pra pegar esse cara na porrada, hein. Vocês vão na porrada com o Equipo Rifle, que é a especialidade dele. Vai um pouquinho mais longe. Muito perto, é. Então não vai errar o tiro, né, Cuon? Ui. Estão fugindo. Beleza. Esse é o momento que eu me aproveito da fuga deles. A Nina tem que descansar, porque ela tá zoada. Infelizmente eu perdi meu búfalo. Mas ele tava zoado também, né. Esse búfalo aí. Deixa eu equipar essa granada aqui. E eu vou me aproveitar da fuga desses caras. Oh, 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 oh. Volta, volta, volta. Caramba, não vai dar pra me aproveitar. E agora? Ih, o Tony... Mano, o Tony tá parado lá dentro, velho. Como é que esse cara não teve um colapso? Infecção. Gabriel. Pegou a infecção no pé. Ok. Suelen trata disso aí. Né, Suelen? Agora eu preciso restringir todo mundo à área da casa, né? Mano, os mecanóides, eles mal tomaram dano. Olha isso. Mas o... O ceifador deles morreu? Ó, o ceifador deles morreu. Eu posso preparar um contra-ataque. Vamos lá, deixa eu acelerar isso aqui. Quem mais tá machucado? Tá vindo tratar já. Gabriel foi tratado da... Nossa, o Gabriel tá muito zoado. Ele não tá zoado. Ele tá muito zoado. Como é que tá o aquecedor aqui? 17 graus. Tá, vamos acelerar isso aqui. Vamos acelerar. Transporte chegou. Olha, caiu dentro da base. Ai que filha da mãe cancelou minha área aqui. Sem pedir a minha permissão. Autocarregar. Conteúdo. Maria. Libera a Maria. Tem restrição. E vai. Acho que alguém tem que levar, né? Cadê a Maria? Leve Maria ao transporte. Nossa, mano. Bom, pelo menos eu movimentou as coisas, né? Agora eu tenho muita pele humana pra fazer dinheiro. E eu tava precisando disso. Olha isso. Só que eu vou ter que ser muito macetoso pra... Bom, o mais complicado pra mim aqui seria o ceifador. Né? Contra esses bichos aqui eu tenho vantagem de terreno. Porque essa parede aqui vai me ajudar. Deixa só o Kwon. Carregar a Maria. Acho que a Maria tá indo sozinha. Tomar cuidado porque tá um frio da bexiga lá fora. Tem que colocar a perna no Kwon, mano. Ele tá... O Gabriel segurou da incapacidade de andar. Beleza, vamos acelerar. A gente tá sujo o quartel, hein? Ó, falei a Suelen. Meteu a passoura. Aí sim. Ô, minha filha, ô, minha filha. O que ela tá indo fazer? E aí, eu deixo ela fazer isso? A torreta me viu. Pronto, pode voltar pra casa. Aí. Grupo confederados. Se eles estão entrando por aqui, significa que eles vão sair por aqui, não é isso? Eles sempre saem pelo lado oposto que eles entram. Ih, rapaz. É... Suelen desveste esse cara aqui. Ô, captura. Captura, ô, Dan, vagabundo. Dan, vagabundo, você tá capturado. Deixa eu ligar esse aquecedor. Zumbi do psíquico acabou. Mano, que alívio. Como que o Tony não colapsou? Como? Impossível, mano. Impossível. Como é que tá a infecção do Gabriel? Tô preocupado. Gabriel, na pior das hipóteses, eu vou ter que arrancar seu pé. 36 de imunidade e 30 de infecção. Ok. Curudan. Liga o aquecedor dele. Ele suporta até quanto de frio? Menos 39. Nem precisa de aquecedor esse vagabundo aí. Deixa eu acelerar de novo isso aqui. Eu preciso que o pessoal vá se curando. Aí, beleza. Vamos deixar ele se curar aí agora. É, então, como eu falei. Eles saem pelo lado oposto que eles entraram. E deu ruim pra esses caras aqui, mano. Eles são tribal. Ih, caramba. Tá bom. Mais pele humana pra mim. Beleza. Deixa eu deixar o pessoal se curar aqui. Vamos lá. Então, galera. Por algum motivo, os mecanoides saíram da base. Eu acho que eles estão vindo me atacar. Com esse equipamento que eu tenho aqui, eu não preciso nem me preocupar. Olha, eles vieram. Não sei por que eles resolveram vir. Isso aqui não vai apagar, não? Vai queimar até o final mesmo? É, eles vão vir, mano. Eu não preciso fazer muita coisa, não. É só deixar minhas armas ali que elas resolvem. GG. E agora? Putz, não pode queimar essa parede aqui. Essa parede não pode queimar, porque senão ela vai ficar à vista aqui, ó. A Arlene tá curada. O On tá curado. Tony. Tá curado. E a Nina tá se curando. O Gabriel também, então. Tony. Equipa uma granada de pulso. Não adianta eu equipar a granada de pulso, mano. Não vai fazer diferença. Porque ali é uma granada só. Então faz o seguinte. Cadê a granada de fragmentação? Acho que tá na mão da Nina, né? É. Libera essa granada aí. Tony. Equipa essa granada. Tá queimando essa parede aqui. Equipa. Vocês três. Vocês só tem um serviço só, mano. É um serviço só que vocês têm. Acelerar mais um pouquinho. Olha lá, tá queimando. Isso aqui. Ele não me pega aqui, ó. Nessa distância. Só que esses de trás pegam. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que vir pra essa posição aqui. E tacar granadas aqui, ó. Arlene, você consegue apagar esse fogo? Não é área de casa. Ah, é só apaga se estiver do lado automático, né? Isso, garota. Vamos lá. Vamos fazer esse troço acontecer. Opa! Quem mirou em mim? Eu ouvi barulho de mira. Errou. Hum, vai destruir a parede. Tá, agora que destruiu. Vai, mano. Opa! Acertou. Tá. Deixa eu ver. Essa torreta aqui eu não consigo alcançar nem por baixo. Tá me vendo? Não alcança. Acho que a granada de impulso ia fazer diferença aqui, hein? Então, essa torreta aqui, ela não me alcança. Essa daqui. Eu acho que a de impulso aqui faria diferença. Deixa eu voltar pra base. Deixa eu ver. Sério que vocês vão comer aí na beiradinha aí mesmo? Deixa eu deixar eles descansar mais um pouco. Aí. Ok, beleza. Eu vou fazer a segunda incursão. Oh! Pera aí. Levanta, voa aí, mano. Chegou minhas recompensas. De quem que é essa? Da Swellen, né? Usar treinador neural de habilidades. Vamos lá. Ok. Vamos ver qual que é a habilidade que ela vai aprender. Swellen usou o intelectual treinador neural para passar do nível 7 para o nível 9. Ah, é um treinador. Ela não... Ah, mano. Vacilei. Aqui, ó. Fardo. É o lentidão, né? Lentidão. Muito bom, hein? Muito bom. Eu tenho lentidão só do habilidade do Kwon, que é um lixo, né? Que é o bloqueador de dor. Aí, beleza. Vamos esperar passar um tempinho e eu vou ali finalizar. Então, pessoal, o negócio é o seguinte. Chegou o visitante, só que é um cara só. E ele tá vindo bem pelo lado dos mecanoides. Eu vou usar isso a meu favor. Esse bicho aqui vai se distrair. Então, eu vou pegar o Kwon, o Arlene e o Tony. E vou levar eles lá pro ponto de encontro. Beleza. Devagar. Não. Ah, erra, erra. Errou. Boa. Aí, beleza. A torre tá distraída agora. Ela deveria ter... A Arlene tomou o tiro ainda. Ei, Arlene. Tafarel. Esse troço aqui, ele tem que carregar depois que ele atira. Aí, atirou. Tony vem pra cá. Uma. Nice. Próxima é aqui. Bom. Os caras tão cegos, mano. Aí, acertou. Volto pra casa, volto pra casa e volto pra casa. Nice. Ganhamos o bônus. Já vamos ali negociar com o cara. Deixa eu ver o que ele tem de bom. Ah, que alívio, mano. Esse episódio. O que ele tem? Pemica, medicina natural. Pemica é carne seca, né? Lança de aço. Lança arremessável. Só. De dinheiro ele tem 65. Eu vou vender essas coisas que tá aqui no chão pra ele. Não é meu mesmo? 51,74. 74 ele não tem. Tira um desse. 63. Tem alguma coisa que valia um aqui? Toca de pano. 14%. 13. 11. 5. Vendeu um monte de lixo pro cara. Confirma. Ok. Aí sim, hein? Só desconstruir isso aqui pra pegar plastiaço. Farol de descida. Escudo de bala. Desconstruir. Reivindicar. Reivindicar. Eu acho que eu não preciso reivindicar pra desconstruir. Só desconstruir direto. Arquiteto. Estrutura. Não. Aqui. Desconstruir. Isso aqui. Pega o aço. E transporta. Eles tão com alguma restrição? Não. Sem restrições. O meu múfalo tá sem restrições também. E... GG. Tem mais um acampamento de mecanoide lá em cima, lá no canto. Mas agora, no momento, eles não tão me atrapalhando. Mano, cês notaram que... O que me salvou... O que é isso? Era um alebre. Foi o acampamento de mecanoide que eu não destruí aqui? Que eu deixei ficar... Mano, se não tivesse esse acampamento aqui, eu tinha perdido a base. Eu tinha perdido a base se não fosse esse equipamento. Vamos lá. Todo mundo tá de boa, todo mundo tá tranquilo. Chegou a hora de passar a faca no cidadão aqui. Porque ele não é um bom colono. Ele é vagaroso, mano. Ele tem 10 de corpo a corpo, mano. Seria um cara pra linha de frente, né? Armadura de placa, cinto escudo... Loucura total. Mas... Não. Não. Ele é gatilho fácil, mas ele tem zero de atirar, mano. Aí não dá, né? Não é capaz de minerar. Minerar não vai fazer muita diferença, mas não. Esse cara aqui não... Eu não sei se eu mantenho ele como prisioneiro pra vender. Como é que tá a situação dele aqui? Intervalo de fuga de prisão, 105 dias. Tá, vamos deixar ele preso aí. Deixar ele preso. Deixa eu liberar aqui pra... F, né? E vamos liberar os corpos agora. Corrupção alimentar da Nina. Faz tempo que a Sueli não tem uma corrupção alimentar, né? Permite todos os corpos. Permite todas as armas. Corpo de mecanoide. Libera tudo. Libera o baseadinho aqui. Tem mais alguma coisa com X aqui? Não. E aqui? Aqui tem. Ok. Meu amigo. Agora eu vou ter casaco de pele humana, viu? Carrega isso aqui pro... Oh, minha energia. Oh, ninguém vai repor o combustível ali? Ah, também eles estavam tudo ocupados, né? Nunca fará auxiliando. E depois, no final, transporta. Ah, isso é hora! Gente, a bateria. Oi! Obrigado, viu? Aí. Tem mais corpo aqui? Tem. Nice. 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 O que mais? Mais nada aqui. Mais nada aqui. Ninguém morreu fugindo. Mano, esse último visitante que apareceu agora, o cara foi sortudo, hein? Que ele não tomou nem um tiro. Aqui deixa travado mesmo. Não quero que venha aqui por enquanto. Aquilo ali tá bloqueando o sol, mas ninguém liga. Ok, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Se tem muita coisa pra carregar. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E